Galera, eu estava aqui editando esse vídeo quando eu percebi algo bem intrigante Peço pra você assistir esse vídeo até o final, que bem no finalzinho eu vou fazer uma previsão E eu nem tinha percebido isso, e só quando eu fui editar o vídeo que eu me dei conta dessa previsão E mano, assiste esse vídeo até o final E aí galera, nesse vídeo eu vou estar aqui fazendo sumon em busca desse Goku lindo, maravilhoso Mas logo de início eu tenho que fazer uma pequena reclamação aqui com o pessoal aí Primeiro com o Leo, da oficina do anime aí, e depois com o Rodolfo também Os caras gastaram a barra de sorte, não sei se sobrou sorte pra mim Depois que esses caras saíram ganhando aí o Goku Provavelmente eu vou ganhar aqui o Leôncio aí, pelo amor de Deus né galera Chato, porque eu quero ganhar o Goku, lógico Vamos lá, vamos fazer aqui sumon, estou entrando no jogo agora Passei esse tempo todo aí só vendo a galera fazendo sumon e ganhando os personagens E eu muito curioso pra entrar no jogo, e agora estou tendo tempo de entrar no jogo Deixa eu ver o horário que estamos aqui 20 e 23, que são exatamente, não sei não, deixa eu olhar aqui Eu só sei olhar no horário, sei lá, deixa eu olhar aqui Ah, 8 e 21 meu parceiro, se alguém quiser me ensinar as horas aí Só é uma aula prática aí de horas, vai ser bem legal Então vamos lá, eu vou, galera, eu vou fazer um sumon aqui, uma diária Nesse banner do time GT, porque eu sou muito fã do GT Todo mundo já sabe disso aí, eu estou montando a equipe GT Então vou fazer um sumon aqui, só pra iniciar, só pra dar aquela Iniciada básica e vamos ver o que vai sair né Meu Deus, eu não me responsabilizo Eu não me responsabilizo pelas palavras que vão sair nesse vídeo O primeiro sumon, nada demais, já deu vontade até de esquipar aqui a cena Mas beleza Goku partiu pra cima, não acerta, tenta acertar, não acerta, desvia Aquela coisa Pum vermelho, o que é que é? Pum vermelho, acho que eu sou doido Pum azul Pum, né galera, pum, sem besteira É, um hero Um hero chegou aqui já pra dar o ar das graças Ele mesmo né Vou só fazer essa diária, acabou Acabou Tem um 11k ali Mas cara, eu vou fazer, olha o tanto de sumon que nós temos aqui Meu Deus, eu ganhei 54, tá louco parceiro Vou fazer um sumon aqui, nesse banner Vamos lá, seja o que Deus quiser Espero que venha uma galera bacana aí pra nós Oh, três navas passaram ali atrás Goku transforma, não transforma Porrada pra cá, porrada pra lá Meu filho, o cara não acerta ali ninguém, véi Pum, pum azul Pum azul Partiu Será que vai acertar? Mano Olha o azar que tá dando aí, cara Olha o azar, véi Tá louco, mano De novo um hero Mais um hero Esse banner é full hero? É, eu não olhei, mas Será que é full hero? Porque pelo amor de Deus, olha isso Tá louco É, full hero Só pode ser O banner deve ser Não, né não Um extreme aqui Ah, pan, cara Pan Esse cara parece com o Goku, véi Olha o teu extreme, véi Tá chegando esse extreme aí Hero Esse banner foi praticamente É, distribuído aí pela full hero, galera Full hero Olha só isso aqui, mano Full hero Tá louco Nossa senhora É, os caras ganharam as estrelas aí Mas Ah, pelo amor de Deus, né, cara Pelo amor de Deus O azar já começa daí Tá louco Agora vamos aqui no banner do Vamos lá, galera Vamos lá que Vamos fazer o Summon Aquilo que a gente tá esperando Que todos os Deuses dos Summons Afarte Todos os heroes Do meu Summon É, é isso aí Vamos lá, galera Levanta a mão aí Manda energia positiva Manda aquela Genkidama de energia positiva pra mim E vamos tentar ganhar O que vier pra mim Tá bom, cara O que vier Se for O Jiren Ou se for qualquer um desses personagens aí Da tropa do Do orgulho aí Tá bom Mas eu quero mesmo É o Goku Vamos lá Primeiro Summon Gastando 100 Seja o que Deus quiser E os deuses dos Summons Eu confio no coração das cartas Ó, ó A navinha Eita, meu Deus do céu O quê? Olha só, mano O Go Sei lá, mano O que que tá acontecendo aqui Trinx Trinx veio com tudo Vegeta já apareceu Pra dar aquela ajudinha básica Partiu com aquela explosão Eu não vi nem a cara do Freezer direito Ih Seja o Goku Seja o Goku Hero Hero Goku Goku De prim... O topo Não foi o Goku Foi o topo Tá bom Tá bom Foi o topo Leôncio chegou pra nós Tá bom Tá bom Vamos lá Vamos fazer mais um Vamos fazer mais um Trezentos Eita, meu Deus do céu Partiu pra próxima E galera Eu acredito que não vai... Tudo vermelho Tudo vermelho Passou umas navezinhas lá Básica Goku Não acerta 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 Não acerta Dá um soco nele Boa, Goku Acertou a cara Manda aquele Kamehameha Pum vermelho Pum vermelho Bufa vermelha Partiu Acaba com ele, Goku Pelo amor de Deus, meu irmão Chama o Vegeta Chama o Vegeta Vem, Veditão Vem, Veditão Usa aquele ataque Vai Vai, meu garoto Vai, meu garoto Será que vem alguma coisa boa pra nós, galera? Extreme Extreme Foi novo, hein? Eu não tenho Ó, mais um Extreme aí Ô, meu Deus do céu Extreme Eu não sei nem quem é esse, cara Vem, Goku Vem, Goku Putz, cara Não é o Goku, mano Extreme Meu Deus Não foi nenhum dos... Não veio o Goku Não veio ninguém Ah, tá louco, cara Tá louco Meu Deus Tem o Tranks ali, véi Tá, tá bom Tá bom Quero saber de você, não Quero saber de você, não Quero é o principal, mano Quero saber do principal Mano do céu Pelo amor de Deus Mais um Summon aqui E as gemas estão indo embora Eu só lembro daquele meme Do Goku desviando assim Das... Das gemas, tá ligado? Meu Deus O quê? Olha esse cenário, galera Olha esse cenário Meu Deus O Goku Olha a transformação do Goku, véi Tá louco Mano Eu tô muito animado, véi Pum azul Pum azul Bufa azul Saiu ali Goku Goku Boa Acabou com o Freeza Com o Freeze Extreme De novo As Tranks me perseguindo Hero De novo o Hero Pô, meu Deus Hero Vem Goku Vem Goku Vem Goku Pelo amor de Deus Gohan, véi Ué Rapaz Não sei não Vamos lá Vem Goku Vem Goku Gira Caraca, mano Mais um, galera Mais um Saiu mais um aqui Dois novos Dois novos Falta o Goku E mais um Cara Mano Mais um, cara Vegeta Vegeta É novo, cara Esse Vegeta aqui pode Meu Deus do céu Haja coração, irmão Haja coração Medi a pressão aqui, cara Medi a pressão, meu Deus do céu Tá louco, véi Não vem o Goku, meu irmão Topo Jiren Falta o Goku E o outro mano lá Sei lá, véi Ô, meu Deus do céu Vou gastar mil, mano Vou gastar mil Bora lá, galera Manda energia positiva aí, galera Pelo amor de Deus Tá louco, véi Três naves Ô, meu Deus Goku nem se transformou Não teve nada Desce o cacete nele, Goku Boa, Goku Só um socão na cara Peido vermelho Bufa vermelha Sai Não é possível Ganha Acho que deu empate, né Extreme Extreme Pan Mais um Extreme Mais um Extreme Meu Deus do céu Outro Extreme Ó, novo Esse é novo, hein Não tinha, véi Não tinha Android 18 Goku Eita, meu pai do céu Tá finalizando Tá finalizando Videl Zamato É isso aí, galera Tamo indo Tamo indo As gemas Tá acabando Neguinho ganhando Limit Break E nada do Goku Cara Nada do Goku Mas Estamos pedindo aí Ajuda Aos deuses Dos Summons Eita, meu pai Eu confio no coração Das cartas Que todo Hero Fique longe Do meu Summon Mano, mas isso aí é culpa Dos caras lá Que gastaram a barra de sorte Se não Eu já tinha ganhado, véi Eu já tinha ganhado Os tickets aí Vamos lá Oh, meu Deus Seja nesse Summon Seja nesse É Tomara que seja esse cenário Olha só, galera Olha só, galera Você tá vendo aí, mano Vocês tão vendo Meu Deus do céu, cara Acaba com ele, Goku Vai Não acerta Não acerta Tá pra cá Atrapa pra lá Goku não acertou Bufa vermelha Vai, meu amigo Vai, Goku Aí, Goku Mas o O Vegeta nem veio, cara Nem veio Hero Meu Deus Seja o Goku Seja o Goku Ah, não, véi Pelo amor de Deus Dois Vegeta Meu Seja o Goku Tá louco, cara O Goku não vem O Goku não vem, mano Vegeta de novo Três Três Vegeta, véi E o Goku não vem Meu Deus do céu Hero Mais Hero Meu amigo Tá amarrado Tá amarrado Deus me defenderá Do negócio desse Só vem Hero E... Três Vegeta Três Vegeta Vocês tão entendendo Um negócio desse? Olha só Limit Break O cara Olha o Gohan Gohan também recebeu Limit Break Vamos lá, né Mais mil Mais mil Meu Deus Galera Manda energia aí A energia que vocês tão mandando Tá pouca Levanta as mãos assim, ó Levanta as duas mãos aí, cara Olha o tanto de nave, mano Olha o tanto de nave Eu acho que eu vou ver Todas as cutscenes aqui Desse Desse sumo O Vegeta Goku passou Olha só isso, velho Mano Olha essa cutscene Véi Não é possível Que o Goku Não vai vir nessa cutscene É lindo, véi É lindo de se ver Isso aqui É lindo de se ver Meu Deus Meus amigos Tu é doido, cara Hero Extreme Mais um Extreme Extreme Hero Ai, Goku Tá louco, véi Tá louco, véi Meu Deus do céu O homem não vem Tá amarrado Cê é louco O cara tá Não gosta de mim Ele não gosta de mim Não gosta Pronto Falou É isso aí, ó O cara não gosta de mim, cara Não gosta Só isso Olha os malucos recebendo aí No Meat Break aí, ó Ganhando tanta porrada de estrela É loucura, véi Loucura Ah, quero saber de você, não Ah, pra lá É, é isso aí Tá bom É novo, né Personagem novo A gente quer Galera Agora chegamos no Free A coisa tá tensa Eu tô quase naquela situação Do rebaixamento ali Nos Z Nos grupos Que vai cair pra série B Mas a gente não desiste, não, cara A gente não desiste A fé continua A fé continua Vamos lá, né Olha só Eu tô te falando Vou ver todas as cutscenes aqui do sumo Não é possível, mano Não é possível O Goku Olha só Goku esbagaça Esse Freeza já apanhou tanto Poo Agora Poo Vermelho Chamei o nome certo Poo Vermelho Talvez era por isso que não tava vindo Poo Vermelho Freeza sentiu a porrada Acabou, Freeza Não tem pra ninguém mais Galera Eu ganhei Três personagens Novos Três personagens novos O Vegeta Eu ganhei três vezes O Goku Eu nunca ganhei nenhuma, mano Olha só Esse cara aqui Eu já ganhei Eu perdi as contas, mano De quantas vezes eu ganhei ele Ah, vai ser louco lá longe, cara Pelo amor de Deus Que azar é esse, velho Azar barra sorte, né Olha o Goku Super Saadins 2 Eu não tinha ele Galera O que que tá acontecendo? Vocês não tão mandando sorte pra mim É isso A sorte que vocês tão mandando é pouca Não sei, cara Não sei O cara não quer vir Olha só esse maluco aí Olha o tanto de vezes que eu já ganhei ele Eu perdi as contas Dá pra gente gastar mais Mais aqui, né Vamos voltar, galera Vamos voltar aqui Só pra gente ver o negócio Vamos voltar Eu vou lá nos Tickets Vamos lá no Ticket Só pra gente ver Cadê o Ticket? Ticket Vamos lá no Ticket Olha só A gente pode fazer um Summon aqui, né Vamos gastar um Ticket aqui Vamos lá Mano, eu já gastei tanto, cara E ele não veio O Goku não vem, velho Tudo vermelho aí Eu vou ver todas as Cutscenes Olha só O Vegeta já aparece aqui Bota a mão no peito de Goku E diz Deixa comigo Que o pai tá on É, Vegeta Esbagaça esse cara aí, ó Galera Se você quer ver as Cutscenes É só assistir Olha quem eu ganhei aí, ó Ó Olha aí, ó É o Goku? Não é Não é o Goku Ó, deixa eu falar Se vocês nunca viram as Cutscenes Dos Summons Assiste esse vídeo aqui Que vocês vão ver todas Tá? Pô, cara Sacanagem, hein Cinco Tickets Sete Tickets E você faz um Summon De um personagem Gastando cinco Tickets Sacanagem, hein, banda? Sacanagem Pelo amor de Deus Vou voltar lá de novo Vou gastar mais Tenho gema Eu tô rico Bonado Nunca tive um jogo Nunca entrei no jogo Pra ter tantas gemas Igual eu tô tendo aqui No Dragon Ball Legends Cenário verde Trezentas naves lá no fundo Goku parte pra cima Sem pensar Sem dó Desvia Dá um socão na barriga O Freezer já apanhou tanto Meu Deus do céu Coitado desse menino O que é isso, mano? Que é isso, velho? Eu nunca tinha visto isso aqui, não? Eu tô falando Assiste o Summon aqui Que você vai ver todas as cutscenes Hero Mais um Hero Outro Hero É Full Hero mesmo, galera? É Full Hero? Esse banner aqui era Full Hero, velho Os deuses do Summon Pararam de olhar pro meu Summon Mais um Jiren Beleza O Jiren eu já ganhei duas vezes, velho Chega a ser Assim Tenso Chega a ser triste Chega a ser triste A gente não desiste, não A gente continua Porque nós somos guerreiros Olha o Jiren aí Três estrelas Bolado É, quem não tem cão Caça com cachorro, né? Pô Quem não tem cão Caça com gato Mais dois tickets Se eu tinha dois Mais dois Cinco Dá certo, hein? Fazer um Summon lá Mano, eu vou gastar Mais mil aqui, velho Eu vou zerar minhas gemas Atrás desse Goku E ele não vai vir Tá louco, bicho Ó Passou ali um A nuvem Goku parte sem dó Bate pra cá Bate pra acolá Não acerta Desvia pra cá Goku tá apanhando Hum Frieza zangou Frieza zangou É pum 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 Vazul Olha isso Olha isso Empate Meu Deus do céu, cara Tá louco Tá louco, bicho A gente já chegou Numa situação desesperadora Tamo quase ali No rebaixamento já Da série Z Entrando ali Pra série Série AZ Goku não vem pra mim, velho Ô louco, bicho Que que tá acontecendo Aqui no meu Summon, cara Cinco mil, velho Cinco mil Eu tinha onze Eu tinha onze Galera Eu tinha onze Vocês entendem o que era Eu tinha onze K E tô com cinco mil Tem o Jiren Topo Aquele outro lá Que eu nunca sei o nome E Goku Goku nada Ele não gosta não Não quer Mais um Ticket Galera Que que isso significa, hein Vou voltar Fazer um Summon de Ticket Vamos ver o que que vai dar Fazer um Summon de Ticket Ó Eu tô sentindo Agora eu tô sentindo Agora eu tô sentindo Agora eu tô sentindo Agora eu tô sentindo Trezentas naves Goku não se transforma Cenário verde Bate pra cima Bate pra baixo Goku Dá uma porrada Dá uma bicuda Sentiu a pressão Pum azul E nada Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu quero o Jiren Pode mandar o Jiren Pra mim tá bom Jiren tá bom demais Pode vir o Jiren Gohan Adulto Interessante, né, cara? Interessante Eu quero o Jiren Agora Eu tô querendo o Jiren Pra aumentar mais Sabe? Pode vir o Jiren Jiren pra mim tá ótimo Eu gosto mesmo É do Jiren, cara O Jiren pra mim é Psicologia reversa A psicologia reversa Deve funcionar aqui Ó, ó, ó Novecentas naves Eu não fico mais contente De ver cenários aqui Não me importa mais não Eu não Ó, o Goku descendo o cacete Apanhou Caiu pra lá Caiu pra cá Frieza já morreu Extreme Gohan, né, de praxe Gohan, se não vier Eu não sumonei Se o Gohan não aparecer Eu não sumonei Tá louco, véi Tem alguma Tem alguma resposta Pra isso que tá acontecendo aqui Se não é Simplesmente Os caras acabaram Com a barra de sorte É, mano Acabaram Sobrou nenhum ping De sorte pra mim Não é possível Ó, o Gohan aí, ó Ó, o Gohan bolado, hein Tenso A gente chega naquele ponto De tristeza mesmo De desapontamento Já gastou uma porrada Vamos de novo Eu quero saber Se o Goku tá nesse banner Eu vou perguntar isso aí O Goku tá nesse banner? Eu tô fazendo sumon Num banner Olha só aí, galera Ó, ó, ó Coisa mais linda, mano Vou esperar um pouquinho E puxar E segura, segura, segura E solta Vai, Goku Agora Vem, garoto Vem, garoto Vem, garoto Tô sentindo, hein Tô sentindo, galera Tô sentindo Meu Jesus Mano O cara não vem Tu é doido, bicho O cara não vem, velho Olha só aí, ó Trunks Adulto Regen... Sei lá O que que eu tô falando Caraca, velho? Caraca, velho Tá repreendido Um negócio desse Meu Deus do céu O cara não vem, galera 23 minutos de sumon 23 minutos de sumon E o cara não vem Quero saber Olha o tanto de gema Os caras quando vê Esse personagem que eu tiver usando Vão dizer que eu tô gastando dinheiro no jogo Porque Olha o tanto de estrela Que esse maluco pegou, velho Tá doido Free Ah, free Último Chegamos aqui no último sumon Cara O último sumon Free duas vezes É azar demais, meu Deus do céu Será que é azar demais, senhor? Ó, o Goku nem acerta Nem acerta Tá Ó, transformou isso pra saadinhas, velho Até fiquei calado Porque Você fazer tantos sumons assim Em gastar tanto E não vir nada, velho Vi várias vezes Outro personagem Que tá no banner E o Goku não vem, cara Tu é louco Olha só, velho Esse sumo Não é possível O Goku não tá nesse banner, velho Não tá Não é possível Eu acho que eu vou fazer sumo No outro banner Porque ele não tá aqui A Bandai tá mentindo pra mim Não é possível, cara Mais 700, velho Mais 700 Em busca desse Goku Eu acho que eu vou zerar Minhas gemas, velho Eu tô triste já Eu já tô ficando triste Pode ser agora, né, galera? Pode ser agora Tô desanimado com a situação, mano Ó, o Goku não acerta ninguém Segura Vou segurar Vou segurar Vou segurar E vou soltar Vai, Goku Nossa senhora, velho Extreme Hero Mais um Extreme E olha só, hein Um novo aí pra gente, né, galera Goku aí Mas o Goku O que a gente quer Ele não vem Ele tá Escondido Já estou desanimado Já estou triste A gema já tá Perto de acabar Tem nego aqui Entrando Ficando com 7 estrelas, velho Tá louco E o Goku não vem Eu acho que eu tenho Um sumo de ticket Deixa eu olhar lá Já ganhei tanto ticket Aqui nesse Nesse sumo Que, ó Falta um Não é possível O Goku não tá aqui, cara Não é possível Nem nave Nem nada, cara Nada Sabe o que é nada? O Goku nem acerta ninguém Ah, pelo amor de Deus, Goku Ó, transformou, né? Vou segurar 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 Vai soltar Vai soltar Ih Goku transformou Ainda Levou a surra, velho Ainda levou a surra Ninguém, cara Sabe que ninguém Tá vindo Ó, ó O Goku Tá vindo os extremes aí Mas eu quero o Goku, mano Já tô triste Já tô triste Vocês já perceberam aí Que eu tô desapontado Já desanimei O Jiren O Jiren Só veio, acho que Ah não Acredito que o Jiren Veio duas vezes Então Beleza Olha aí Gastei mais mil O Goku não veio Beleza Nós temos um ticket Vamos ver se a gente tem um ticket lá, né? Galera, espero que vocês tenham tido mais sorte do que eu Porque O menino não vem, cara O menino não vem Passou Tá o pai, pai Passou ali atrás Dando só um tchauzinho pra nós, galera Tá o pai, pai Quando aparece Tá o pai, pai É coisa boa, hein? É coisa boa Pum Cor de ouro, velho Cor de ouro Meu Jesus É a primeira vez que eu vejo Acabou com o Frieza Acabou com o Frieza Oh, meu Deus Vem, Goku Vem Vem, moleque Não dá pra acreditar num negócio desse, rapaz Não dá, não Tá louco, meu irmão Oxe Tá louco, cara Vocês estão acreditando nisso? Vocês estão vendo isso aí? Vocês estão acreditando só porque eu tô gravando Porque se eu conto pra vocês uma história dessa Vocês não iam acreditar Eu tenho certeza Ninguém ia acreditar num negócio desse Quanto sumo eu já fiz aí, velho? Já rodei esse sumo aqui, ó Ó, tá o pai, pai aparecendo aqui no fundo verde, ó O Goku se transformou em Super Saiyajins Partiu pra cima Foi com tudo Acerta, não acerta Desvia Socão na barriga Roda a Frieza pra lá Pra colar Joga pra frente Pum, azul Pum, azul Segura, solta Eu tô zangado Meu Deus do céu Manda, segura Agora vai, hein? Agora vai Agora vai, hein? Uai Que isso, mano? Olha essa animação Quem de vocês já viu essa animação? Se alguém já viu Fala aí pra mim Comenta aí se você já viu essa animação aqui Duas vezes eu tô segurando o pum E soltando Porque teve uma transformação aqui Meninos Vocês já viram essa transformação? Quem viu? Comenta aí Comenta aí se você já tinha visto Essa cutscene aqui no sumo Pelo amor de Deus, velho Tá louco? Olha quem aparece aí, mano Ó Uma desgraceira dessa, bicho Eu vou parar de fazer sumo, velho Eu vou parar, velho Eu vou parar de fazer sumo, meu irmão Olha aqui Tá louco, velho Não é possível Não é possível isso Eu não tô acreditando que eu tô vendo isso Isso não faz parte do meu ser Não faz parte Olha esse vedito aí, ó Não é possível, cara Não é possível Eu já perdi a compostura Eu já perdi a compostura, velho Eu já perdi a compostura nesses sumos Olha, o cara tá ganhando estrela aí, velho Não, velho Eu já perdi a compostura, meu irmão Já era, velho Olha, olha Olha, galera Um K Só tem um K Vamos lá, mano Vamos lá Será que tem algum ticket aqui? Acho que não, velho Acabamos Vamos acabar todas as gemas aí Aí na próxima atualização Vem o V de Vegeta Super Saiyan 4 aí pra gente Mano, eu rodei o Pum Duas vezes naquela última lá O Goku se transformou, velho Apareceu Não, velho Não dá, cara Não dá Olha, olha Olha o azar, mano O que é isso, velho E nem pra ser o Jiren, mano Ah Pra ser besta Teve nego pegando o Goku com 100 gemas, velho Só gastou 100 gemas Eu tô aqui girando esses sumos aqui há 300 anos E não vem ninguém Ninguém além daquele topo lá, né O topo já tá completando aí Olha pra isso Olha pra isso Olha pra isso, velho Olha pra isso Esses caras aí, ó Olha, olha Rapaz A situação dessa aqui é tensa demais pra mim, bicho É fora do comum Com 222 gemas Eu tinha 11K Tão com 222 E olha aí Uma nave Tá, beleza? Pra vocês Tá legal pra vocês Uma nave passando ali atrás Ah, o Goku ainda perde, né Só o ouro Full Hero aqui Não é possível Ó, transforma Vai vir um aí Deve ser o topo de novo Ah, Vegeta É, já tô conformado já Já tô conformado É a vida Isso acontece nas melhores famílias Acabou minhas gemas Acontece Isso acontece nas melhores famílias É isso aí O Goku não veio pra nós E também não temos tickets Que legal E também não temos gemas Mas temos o topo É isso aí, galera Espero que você tenha tido sorte Nesse sumo eu não tive sorte mesmo De ganhar o Goku Ganhei o topo O Jiren E o outro Papalegos lá Sei lá Mas o Goku não veio de jeito nenhum Então é isso Vamos ficar aqui nesse vídeo Estou bastante desanimado Mas Talvez a gente consiga juntar algumas gemas aí E fazer mais sumos E mais sumos E tentar ganhar esse moleque doido aí Não foi dessa vez Espero que você tenha mais sorte do que eu Muito obrigado, galera Se inscreve no canal se não for inscrito Eu mereço a sua inscrição Porque depois de um azar desse aqui Pelo menos a sua inscrição Vai estar substituindo essa grande tristeza O microfone já tá torto Porque você sabe como é, né? Então é isso 34 minutos de vídeo Em sumo Que... Não deu em nada Então Valeu Espero você no próximo vídeo Falou Se inscreve no canal Deixa o like Valeu Boa sorte aí no seu sumo Falou e fuu Provavelmente eu vou ganhar aqui O Leôncio aí Pelo amor de Deus, né, galera? Toma Tchau Tchau.